O sol mostrando a cara. Se acostuma, porque esse verão promete. E aí não tem jeito. O destino mais procurado são as praias. Mas nem tudo é diversão. Quanto mais gente na água, mais perigo. Nessa época, aumenta o número de afogamentos. Nos dois últimos verões, foram quase 80 casos. Por isso, é bom ter cautela na hora do mergulho. Dê preferência às praias que sejam guarnecidas pelo sistema de guarda-vida. E peguem informações sobre a praia. Qual o melhor local, o local menos perigoso, onde as crianças possam ficar. E se tem sol, praia e férias, não tem jeito. Família inteira na areia. E com isso, atenção redobrada com as crianças. O pai deve ter consciência que se trouxer as crianças para a praia, a missão dele vai ser tomar conta das crianças. As crianças não podem ficar sem a supervisão direta dos pais. Os guarda-vidas estão na praia para atender a coletividade. O serviço deles é tomar conta de todos que estão na praia. Infelizmente, eles não podem estar tomando conta das crianças individualmente. Com o verão e as praias lotadas, o bombeiro faz um outro alerta. O perigo de afogamento não é só aqui no mar, mas também em cachoeiras e lagoas. O nadador na água doce, ele tende a afundar mais facilmente, porque a água doce é menos densa que a água do mar. Isso tende a facilitar também, aumenta o cansaço do nadador e diminui a flutuabilidade dele. No caso da cachoeira, por também serem locais com muita vegetação, a umidade favorece a criação do limo sobre essas pedras, o que torna elas muito escorregadias. Então, é importante ressaltar que são locais muito bonitos, que chamam a atenção, a curiosidade dos banhistas. Então, eles tendem a se debruçar nas pedras para olhar as cachoeiras. Isso é extremamente perigoso, porque tem o risco de escorregar e cair nessas pedras.